Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos maravilhosos e maravilhosos. Hoje eu vou fazer uma unha com a misturinha de giz pastel. Lembrando que esse queijo giz pastel seco. Tem aí um vídeo que eu fiz a misturinha, você pode dar uma olhada lá. E quando for assistir aproveita para dar um like, tá? Deixar seu comentário aí. Essas aqui são as cores que eu fiz porque ele tem 18 cores, mas você tem a possibilidade de misturar um com o outro e fazer novas cores, tá? Então é muita possibilidade para você aí. Hoje eu estou querendo fazer uma aqui de azul com verde. Peguei meu molde aqui, vou destacar essa parte aqui e vou usar ela mesmo. Porque o molde, a forma, ela é muito curta. Então quando eu quero alongar um pouquinho o molde, ou eu coloco ele na área do sorriso aí, né? Recorto e tal, ou eu coloco ele na ponta. Hoje eu vou colocar ele aqui na área do meu corte. Isso só para alongar um pouquinho. Encaixei, vou fechar e pronto. Esse aqui é um molde simplesinho, ele vem num kit da Saviland que eu mostrei esses dias de gel. Então eu vou começar com o acrílico transparente, fazer uma camadinha fina, tá? Só a estrutura da minha unha. Sempre faço e sempre repito nos meus vídeos a mesma coisa. Eu faço essa camada transparente para poder colocar outras cores em cima e tal, decorações. E aí quando eu quiser trocar a decoração, quando a cliente quiser que eu troque a decoração dela, então aí eu vou lixar a decoração e eu tenho ainda a extensão da unha, tá? Eu tenho o esqueleto da unha, eu tenho ainda a estrutura da unha para poder trabalhar em cima. E aí vou levando para o comprimento. Ai, está escorrendo do lado? Não tem problema. Você vem com o pincel e joga para cima de novo e assim você vai levando. Ajeitando o lateral, não deixando faltar no cantinho meio do ponto zero para não quebrar a sua unha e só vamos esticando, esticando até o comprimento que você quiser fazer. Alisa para nivelar bem, para não te dar trabalho, para ficar lixando e nem ficar aquela camada muito grossa, tá? Então você vai esperar essa camadinha fina secar um pouco, secar um pouco para poder curvar ela. Tempo, quanto tempo que demora para secar, depende. O acrílico, como ele seca no ar e seca mais rápido quando está calor, então se o ambiente estiver quente, ele vai endurecer mais rápido, vai secar mais rápido. Você pode curvar usando a pinça para curvatura, você pode usar, você pode curvar na mão, no dedo mesmo, apertando, ou você pode colocar a presilha, tanto faz, tá? Mas tem que esperar secar um pouquinho para você não colocar a presilha aí e ele amassar toda a estrutura. Então vamos fazer a nossa reversa e eu vou começar primeiro com o azul. Então você vai pressionando ele para deixar ele mais baixo na parte onde está aqui a ponta do meu pincel, certo? E a área do sorriso, que vai ser o sorriso do nosso novo leito aqui, ele vai ficar um pouquinho mais alto para a gente poder lixar depois. Então vai ajeitando, você pode ajeitar agora, ou você pode lixar depois para deixar um sorriso bem belezinha. Outro dia me perguntaram qual o motivo de chamar a francesa reversa. É que antigamente, né, quando começou a fazer a unha de acrílico e tal, a francesa ela começava pela ponta, pela parte branca, então você colocava a parte branca, que seria da francesa tradicional, né? Colocou a parte branca, então você faz a área do sorriso com o pincel e só depois você vem com o cover, que é a parte do leito. Eu confesso que era mais difícil, para mim, por exemplo, era mais difícil. E aí depois inventaram essa nova maneira de começar pelo leito e por último a ponta. Por esse motivo que é reverso, é o contrário do que era antes, né? Antes começava da ponta e por último o leito, e aí fizeram a reversa de começar pelo leito e terminar pela ponta. Fica muito mais fácil, fica muito mais fácil. Vamos dar uma ajeitada na área da cutícula. Quando você usar cor forte assim, tem que ajeitar muito bem na área da cutícula, senão já parece que já passou uma semana de... que já fez, tá? Fica muito distante. Agora, eu vou colocar aqui um branco, que é uma mistura de branco com transparente, tá? Eu mesma fiz a misturinha. Então, uma camadinha para esconder um pouco esse azulão. É só uma camadinha mesmo, para ficar meio leitoso, assim. Um branquinho leitoso. Eu vou fazer isso no leito todo. Eu não sei se você consegue ver que ao redor, tá? Ao redor desse leito, dá para ver mais a cor escura do azul e do verde. É intencional. Aproveitando que o acrílico ainda está molhado, eu já vou vir e já vou colocando aqui, ó, o meu brilhinho bafo. Olha que beleza. Muito belezinha. Um pouquinho, uma bolinha bem úmida de acrílico. Esse aqui ainda estou com o branquinho, tá? Só para poder esconder um pouquinho desse brilho. Então, metade do brilho vai ficar bem aparente e metade do brilho vai ficar, assim, no fundinho, tá? Vai ficar mais escondida. E aí, eu vou encapsular com acrílico transparente. Vou encapsular o leito todo, mais na parte de cima, tá? Minha preocupação maior aqui é encapsular na parte de cima, do centro e próximo da cutícula, onde está todo o brilho. Do lado, tá vendo, ó, eu não passei muito o branquinho aqui, porque depois eu vou lixar para essa cor escura aqui do azul e do verde ficar mais aparente. E aí, então, aqui eu vou esperar secar, secar bem para poder lixar a área do sorriso. Aqui já está bem redondinho, mas eu sempre dou uma ajeitada mais belezinha. Então, vou fazer isso dos dois lados. E nessa parte aqui que eu falei que vai ficar aparente, para mim não ficou tão aparente essa lateral aqui do sorriso. Então, eu vou lixar ela um pouco para ficar mais aparente ainda, para mostrar mais o fundo que é escuro. Você já se inscreveu? Então, bora lá! Essa é a hora. Vou tirar bem o pó, porque agora eu vou passar aqui um esmalte em gel preto. Esse é da Born Pretty. Ele é muito, muito maravilhoso. Muito bom. Seca muito bem, cobre muito bem. E com um pincelzinho, eu vou fazer um leve degradê. Eu estou usando aqui um pincel sintético. Era um que eu achei aqui, que estava guardado há muito tempo. E vou usar ele mesmo, que está muito, que ótimo. Agora, eu vou usar o gel para fazer a parte da ponta. Esse gel aqui é um gel de construção. E nele eu misturei um pouquinho de esmalte em gel azul. Um azul bafo que eu tenho aqui. Então, eu coloquei ele aqui, porque eu acho ele muito bafo. Muito, muito bafo. Primeiramente, vou passar uma camadinha no comprimento todinho. Uma camadinha do gel. E só depois, eu vou pegar uma quantidade maior e colocar em cima. Isso ajuda o gel escorrer de um lado para o outro, tá? Vou puxando o fiozinho e vou levando ele para onde eu quero. Se você quiser, você pode passar o esmalte em gel diretamente naquela estrutura de acrílico. Só que aí, você tem que colocar para secar, certo? E depois, encapsular com acrílico normal. Então, aqui está pronto. Vou colocar para secar dois minutos esse gel, tá? Aqui, eu fiz uma misturinha. Bem pouquinho aqui, ó. Cinco gramas. Então, eu tinha feito uma misturinha. Eu uso isso aqui. Nossa, dura uma vida. Uma misturinha de gel que eu fiz só de glitter. E vou colocar para secar. Agora, eu vou encapsular com um gel transparente. Esse gel é bem molinho. E esse é o mesmo gel do outro que eu fiz a mistura. A diferença é que um é transparente e o outro eu coloquei um pinguinho de esmalte em gel. Então, aí, eu vou ajeitar aqui para encapsular toda essa parte. E depois, é só levar para secar. Lembrando que você pode encapsular também com acrílico transparente. Prontinho. Vou levar para secar dois minutos. Vou limpar, que ele é pegajoso. E aí, só vou lixar. Lateral, em cima, no comprimento todo, ponta. E aí, você vai ver a ponta que você quer, tá? Se vai arredondar, se vai deixar quadrado. Limpei com álcool. E já vou para o top coat. E colocar para secar um minutinho. Olha essa belezinha. A ponta azul transparente. Com um pouquinho só de brilho. E o leito ficou bapho. E ao redor do sorriso, dá essa sensação de estar mais escuro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente. Tchau. 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 Obrigado.